Bom, o ponto que chamou atenção hoje foi a pesquisa da Quest mostrando os primeiros efeitos do auxílio Brasil sobre os eleitores. A Quest se transformou nos últimos tempos em uma referência de pesquisa e o nosso entrevistado é o Felipe Nunes, que é o presidente, o mentor da Quest. Felipe, só para entender, você tem um impacto inicial que para ou tem risco desse aumento dos votos do Bolsonaro serem gradativos ainda com a medida em que caminha o auxílio Brasil? Nacife, primeiro, muito obrigado pelo convite. Você sabe que é sempre um prazer estar aqui na GGN. Olha, acho que primeiro a gente tem que mostrar, explicar para todo mundo que está assistindo o seguinte, até o momento, tudo que a gente percebeu na pesquisa de movimentação foi no interior da pesquisa, não no placar do jogo. O placar do jogo está mais ou menos estabilizado, embora haja uma diminuição da diferença de Lula e Bolsonaro ao longo de quatro meses, mas são mudanças muito marginais. A mudança significativa está se dando entre aqueles grupos, aquelas pessoas que recebem o auxílio Brasil. Mas por que eu estou sendo cauteloso na análise desse dado? É porque, por enquanto, o que a gente tem é uma expectativa criada na população em torno do que pode vir a ser os benefícios, o que podem vir a ser os benefícios gerados a partir desses auxílios. Então, como você bem sabe, quando as pessoas estão gerando expectativas sobre um novo carro, elas ficam animadíssimas. Mas não necessariamente essa expectativa se confirma quando você compra o carro. Pode ser que o carro não seja lá aquilo tudo que você imagina. Então, no caso do auxílio, é a mesma coisa. A gente pode ter um resultado de frustração se, por algum motivo, a economia não der resultados positivos, vindos junto com o auxílio, mas você também pode ter euforia se se confirmar essa tendência que a gente está capturando. Acho que é a primeira pesquisa a capturar esse movimento no país. Esse movimento, você diz, em relação ao auxílio Brasil ou recuperação da economia? Os dois, ao mesmo tempo. A pesquisa mostra tanto que os brasileiros, nessa rodada, estão um pouco menos preocupados com inflação, estão um pouco menos pessimistas em relação ao futuro da economia, já não atribuem tanto ao presidente Bolsonaro a responsabilidade pelo descontrole do aumento da gasolina e estão na expectativa, estão muito informados sobre a redução do ICMS nos estados e sobre o aumento do auxílio Brasil. Tudo isso junto, Nacife, gerou, como eu disse, uma expectativa de que as coisas vão melhorar. Tanto é verdade que os indicadores de avaliação de governo do presidente Bolsonaro melhoraram mais do que os indicadores de intenção de voto. Ou seja, as pessoas estão reconhecendo que o governo está fazendo o que pode, mas ainda não atribuem essa melhora diretamente ao presidente. Por isso, a sua oscilação foi à margem de erro, não houve nada significativo. Ou seja, daqui para frente, e as pesquisas da Quest com a Genial vão ficar mais frequentes também? A gente vai ter três pesquisas em agosto e quatro pesquisas em setembro. A gente vai conseguir ver, já na próxima rodada, entre aqueles que receberam o aumento dos recursos e aqueles que estão vendo esses benefícios distributivistas dados pelo governo, como eles reagem eleitoralmente. Por enquanto, não dá para saber, mas a tendência é que isso gere algum efeito na direção do presidente. É curioso, porque ele tendo todo o poder sobre a Petrobras, esperando resolver a questão da Petrobras, ele conseguiu vender a versão de que a Petrobras era vilã e ele é o cheiro que tentou tudo a custa dos estados. Essa questão da informação é complicada, não é, Felipe? É, é sim, Nacife. Tem dois elementos muito interessantes nessa eleição. O primeiro é o alto grau de informação superficial que os eleitores têm nesse pleito. Ou seja, todo mundo sabe do que está acontecendo, mas sabe pouco. As pessoas não conseguem dissertar sobre os temas, mas elas conseguem dizer que sim, que estão informadas, que viram a notícia ou algo do tipo. E isso tem efeito, isso tem efeito no processo, porque a mera informação, principalmente para um eleitor de baixa escolaridade, ela tende a mexer com a percepção que as pessoas têm nesse quadro eleitoral que a gente vive, de certa maneira, instável. Outro dado importante é que as redes sociais começaram a ganhar um protagonismo maior ao longo dos meses, e a televisão começou a ganhar um protagonismo menor. A televisão continua sendo o principal mecanismo de informação política do eleitorado brasileiro, mas a distância que a gente observava entre o percentual que dizia que se informava só pela TV, ou principalmente pela TV, e principalmente pelas redes, mudou. Hoje, 27% se informam principalmente sobre política nas redes, e 43% se informam na TV. Lá em julho de 21, 54% diziam que se informavam pela televisão, e 20% se informavam pelas redes, ou seja, tem uma mudança de hábito que também vai ser definidora nesse processo eleitoral. Isso a gente sente no Twitter, pelos comentários, voltou à guerra. E quando você fala em TV, você tem parte das televisões que tentam dar uma visão mais isenta, e parte que é bolsonarista também, o que torna mais desequilibrado o processo de informação. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, o Bolsonaro ficou esse tempo todo, saiu só o Auxílio Brasil atrás por conta do Congresso, o PT pretende vender a ideia de que esse Auxílio Brasil é provisório, e o Bolsonaro o ano que vem esquece. Pode pegar essa versão? Olha, Nassif, um dos temas que a gente investigou nessa pesquisa foi justamente quanto o argumento de que essas medidas são eleitoreiras ou não vai funcionar. Esse dado deve estar, ele está no questionário, mas o resultado ainda não está processado, ele deve ser publicado nos próximos dias, a pesquisa tem alguns caldos, vamos dizer assim, ao longo dos outros dias, quinta, sexta, sábado, a gente vai ter outras publicações, mas o que eu posso te adiantar é que essa ideia geral de que o Brasil, de que o governo está fazendo algo significativo, isso divide opiniões, que o governo está fazendo algo para melhorar as pessoas, isso divide opiniões, e eu acho que quando a gente analisar esse dado com cuidado, o resultado vai chamar a atenção das pessoas. Quer dizer que você tem... Há uma possibilidade concreta do Bolsonaro encostar no Lula. Porque você falou que tem movimentos em várias ondas aí, então você teve esse movimento, digamos, do pessoal aí do Auxílio Brasil, que melhorou a percepção sobre o Bolsonaro. Onde que o Bolsonaro está perdendo voto aí para poder dar os números finais serem mais ou menos parecidos? Esse é um ótimo ponto, Nassif. O que a gente está vendo agora é que há uma mudança de voto da terceira via, dos candidatos chamados da terceira via, na direção principalmente do Lula. Isso está, de certa maneira, equalizando o jogo do que Bolsonaro vem ganhando ao retirar do Lula um pedaço de voto. Então, essa já proeminente saída do Janones, hoje anunciada a saída do Marçal, agora, esses dias, a saída do Bivar, tudo isso, embora sejam poucos votos, como a gente está discutindo aqui no fundo, na margem de erro, se vai ter ou não o segundo turno, essas saídas acabam gerando acúmulo de percentual de voto para o Lula, que estão compensando esse benefício que o Bolsonaro tem com essa expectativa gerada em torno da PEC e das bondades de tudo que está sendo feito pelo governo para as pessoas. Então, é interessante. Por um lado, o Bolsonaro ganha voto com as medidas governamentais e, por outro lado, o Lula ganha voto aumentando ainda mais a distância ou diminuindo ainda mais a relevância dos candidatos chamados da terceira via e, com isso, equalizando. A política, de certa maneira, fazendo o seu papel para diminuir o efeito das ações da máquina política. Felipe, a gente vê o Ciro com esse discurso de ódio para evitar a debandada do eleitor dele como ao Lula. Qual vai ser a eficácia? O voto útil vai ser preponderante sobre o discurso antilulista do Ciro? Nacife, embora seja impossível ter bola de cristal agora, para dizer o que vai acontecer lá na eleição, agora me parece que, cada vez mais, o primeiro turno está se transformando no segundo. Ou seja, a lógica está tão polarizada que as pessoas estão votando cada vez mais de acordo com a ideia de que, como se nós já estivéssemos vivendo o segundo turno, que todo mundo conhece. Eu vou falar uma coisa que é preciso, obviamente, ter muito cuidado, mas se a gente olha as três últimas pesquisas, a intenção de voto do Ciro Gomes oscilou na margem de erro negativamente um ponto percentual. Ele tinha sete, depois ele apareceu com seis, e este mês ele está aparecendo com cinco. Repito, é dentro da margem de erro. Mas se essa tendência se conformar, essa tendência numérica, não estatística, o Ciro pode perder no próximo rodado da pesquisa, no próximo mês, vamos dizer que essa tendência continua. Ele pode ter perdido metade de intenção de voto em pouco mais de dois meses. Sugerindo, portanto, que os eleitores, mesmo com o movimento dele de tentar segurar a sua turma, já estariam debandando na direção da candidatura anti-bolsonarista mais competitiva, nesse caso, a candidatura do Lula. Então, há muito ainda do que se analisar, mas o que parece hoje é que esse voto estratégico, esse voto útil, está cada vez mais relevante, e está formatando o comportamento das pessoas. Quer dizer que esse discurso anti-lulista do Ciro não foi suficiente para inverter o anti-bolsonarismo dos seus eleitores? Não. Até agora, a gente vê a rejeição entre os eleitores do Ciro, a rejeição ao Bolsonaro continua muito maior do que a rejeição ao Lula. Ou seja, no fundo, quem está perdendo com tudo isso é o próprio Ciro, que está conseguindo, isso sim, até diminuir a sua rejeição lentamente ao longo dos meses, mas não consegue se viabilizar como uma candidatura competitiva, já que ele teria que ultrapassar o Bolsonaro, que, como a gente disse no começo dessa conversa, só tem crescido ao invés de ter diminuído o seu percentual de intenção de voto. Felipe, a próxima pesquisa é quando? 17 de agosto, esse mês são três rodadas, publicamos uma hoje, 17 de agosto, depois 31 de agosto, nós já teremos a primeira pesquisa após o começo do pagamento dos benefícios fiscais para taxistas, caminhoneiros e o começo do pagamento do Auxílio Brasil com o novo valor, portanto, a gente vai poder dar mais concretude a essa análise que estamos fazendo, porque o dinheiro vai estar no bolso desses segmentos. Se for dividir entre pequenas cidades e metrópoles, se for pegar só as pequenas cidades, o bolsonarismo é muito preponderante, porque na minha região está um horror. As pequenas cidades são preponderantemente bolsonaristas, enquanto as maiores cidades urbanas são mais lulistas. É claro que tem um viés regional, no Nordeste você tem muito mais cidades, mesmo as grandes lulistas, no Sul você tem mesmo as grandes cidades mais bolsonaristas, mas na média, e olhando para nossa querida Minas Gerais, onde esse padrão fica mais evidente, porque tem mais variação, eu diria que a análise é essa, pequenas cidades tendem a ser mais bolsonaristas, grandes cidades. São os órfãos da política que acharam um barco para navegar. Que loucura. É isso. Filipe, obrigado por suas explicações e parabéns pelo trabalho que você tem feito. Eu que agradeço. Sei que está sempre de parabéns conduzindo esse trabalho maravilhoso, conta sempre com a gente, a gente volta a se falar em breve. Um abraço. É isso. É isso. É isso. É isso.